O tão sonhado, divulgado, planejado, falado e aguardado Centro de Ecoterapia foi entregue à população. Diversas pessoas marcaram presença, muitos políticos e você vai acompanhar agora como foi o momento inaugural do Centro Municipal de Ecoterapia que recebe o nome do ex-governador o saudoso João Alves Filho, senador, inclusive marido Carmo viúva de João Alves, marcou presença aqui em Itabaiana participou do ato inaugural e nós estivemos lá com a nossa equipe registrando este momento e a gente acompanha agora aqui na telinha da informação. Aqui é o lado de Nilson do Grêmio, ele também esteve presente na inauguração do Centro de Ecoterapia de Itabaiana, Nilson, uma grande obra. Bom dia a todos que fazem a Itabaiana FM, bom dia a Elio, bom dia aos nossos grandes Zé Carlos Machado, bom dia a Carlos Velhoi, a Cala, saúde a toda a população aqui presente, a dona Maria do Carmo Alves, grande senadora que tornou realidade o sonho dos itabaianenses, das crianças, das mães de crianças, foi uma realidade esse sonho, viu? Uma grande obra, grande obra, está de parabéns a gestão, nosso prefeito Adéio Pobain, isso era um sonho das crianças, eu sinto na pele porque eu tenho problemas na minha família, eu tenho uma irmã que está com 60 anos também, especial artista, que nunca dependeu do município, eu mesmo pessoalmente, encarei, estou encarando, em cujo, dessas adeus estamos para frente. E agora com essa obra que veio, uma das maiores obras do nosso norte e do nordeste, veio engradecer o nosso estado, principalmente Itabaiana e região. Aqui também comigo, Leonardo e Luiz da Caçamba, ele que estão em presente, vendo essa grandiosidade, Leonardo, bom dia. Bom dia, Elio, meu nome da Sérgio, a todos itabaianenses, um monte de obra com o nosso município, nosso estado e nosso nordeste, mas fica marcado no governo municipal do prefeito Adailton, como uma das melhores obras do nordeste. Então, eu quero parabenizar a Prefeitura Municipal, o Centro de Ecoterapia, o governador João Alves Filho, ficará marcado sim na história de Itabaiana e na história do nosso Sergipe. Creio eu que sim, é a melhor obra do norte e do nordeste. O Centro de Ecoterapia, o Centro de Ecoterapia, o Centro de Ecoterapia, um sonho variador. É o Centro de Ecoterapia e o Ecoterapia agora no original. Com certeza, bom dia, Elio, bom dia a todos os ouvintes. É um sonho que se torna realidade. Eu não falei no meu discurso, a fé é obras como a fé viva. Essa obra realmente é digna do povo Itabaiana É uma obra que vai ser referência não só aqui, em Sergipe, mas em todo o Nordeste Agradecer as emendas da senadora Maria do Carvalhos De todos que mandaram essas emendas Que trouxem esse centro a terapia para cuidar das mães, cuidar das crianças, cuidar das famílias Itabaiana A obra como o prefeito acabou de falar Já vai se inicializar a trabalhar amanhã com todo o vapor E esse é o desejo, esse é o dever da gestão, a gestão do bem, a gestão do prefeito Adair Então gratidão, Deus abençoe, uma festa maravilhosa Mas amanhã o trabalho, viu Sérgio Antônio, você que cai nas câmaras O trabalho já começa com todo o vapor, cuidando dessas crianças, do aspecto autista E trazendo bem-estar e melhorias cada vez mais para as mães e para as famílias Itabaianenses Deus abençoe a todos, obrigado Adair O trabalho já começa com todo o vapor, cuidar das mães e para as mães e para as mães e para as mães Então é uma obra magnífica, uma obra que eu acho que deve servir de exemplo não só para Sergipe, mas para todo o país O Nordeste brasileiro, infelizmente a Hélio, ele dá um dado concreto Nós temos semanalmente 50 casos diagnosticados com autismo Então assim, é muito, muito difícil nós combatermos esse autismo e nós só combatemos com ações, com trabalho Nós temos a equipe multifuncional de terapia, antifonodiólogo, fisioterapeuta, psicólogo Que faz outro tratamento, a ecoterapia é um outro tratamento A ecoterapia através de depoimentos, de estudos, de pesquisas é muito mais eficaz ainda do que a própria terapia presencial Então assim, mexe muito com o corpo humano, com o cérebro Então a gente espera que as pessoas que venham trabalhar aqui, que venham para quem está aqui Venham com muito amor e com só o objetivo de melhorar e transformar a vida dessas crianças A gente está acompanhado em outras cidades também, a dificuldade sobre o tema Então o Cabaiana agora faça ser referência ao tratamento É verdade, em outras cidades também faz a ecoterapia em espaços adaptados Como existia aqui o espaço, existe aí o espaço Anjo Azul O qual nós contratamos para trabalhar também lá no espaço Azul Nós pagamos o aluguel também lá no espaço Anjo Azul Mas hoje aqui está a casa do Autista, a casa linda, muito maravilhosa A gente quer agradecer a senadora Maria do Carmo Maria do Carmo se sensibilizou, fez uma transferência especial direto para a conta da Prefeitura Não foi emenda através do caixa, nem do Podervasco, nem de Denox Porque ela confia no prefeito Adailton, ela sabia que o prefeito Adailton construiria esse centro da Caparapunha E hoje a gente está realizando o sonho de muitas crianças e mães de filhos autistas O senhor fala, prefeito Adailton, que o senhor tocou num assunto interessante para mim, né? São obras Então teremos agora uma sequência de inaugurações de entrega de obras em Javaiana Tinha dúvida Nós temos aí uma creche para ser entregue Três UBS Três unidades básicas de saúde para ser entregue à população O recapeamento asfalto e a sinalização com luz de LED do bairro Bananeira Do bairro Miguel Pérez e diversas outras ruas E nessa semana ainda nós estaremos dando uma ordem de serviço Para a pavimentação do bairro Olvie do Pichinho Essa é uma promessa de campanha que nós precisamos concluir ainda esse ano e entregar àquela população Perfeitamente obrigado mais uma vez por participar com a gente aqui do Jornalamento Eu que agradeço a FM Itabaiana sempre cobrindo os grandes eventos, as grandes obras Independente de quem faça ou quem não faça Isso é governo do estado, isso é governo municipal O importante é você cobrir e mostrar para a população do Cegi o que nós estamos fazendo Porque o político ele é eleito para cuidar das pessoas, para fazer as obras Para melhorar a qualidade de vida do nosso povo e da nossa cidade